Outro vídeo aqui falando sobre datas comemorativas, né? Fiz um vídeo falando sobre aniversário, porque eu não sou muito fã de celebrar aniversário da maneira tradicional, né? Com bolo, completando o ano, não sei o quê, blá blá. E esse vídeo agora eu estou falando sobre datas. Eu vou falar sobre datas comemorativas, ok? Dia dos pais, dia das mães, dia das crianças, dia dos namorados, dia do cachorro, dia do céu, dia da garrafa, dia do teto, dia do... Já entendeu o ponto, né? Tipo, dia para tudo. Quando a gente pensa em tradição, eu resisto muito à ideia de você fazer algo somente porque sempre fizeram dessa forma. E você não questiona por que estão fazendo dessa forma. Porque sempre fizeram assim, então é uma coisa que a gente sempre faz. Mas por que fazem assim no tempo de hoje? Qual é o sentido por trás disso? Tá bom que você tenha um dia dos pais, um dia das mães e tudo mais, mas eu vejo que o problema, muitas vezes, é a importância que você atribui a datas. Não me considero uma pessoa de datas em geral. Tipo, está me amarrando a datas. Todos os dias você pode fazer coisas com as pessoas que você ama em qualquer época do ano. Então eu acho muito estranho quando acontece de você receber mensagens no seu aniversário que você não receberia se não fosse o aniversário. de pessoas que saem do nada para falar com você, porque para cumprir aquele papel social, né? Tipo, ah, é o aniversário dele e tal. Ah, é o dia dos pais, então eu tenho que fazer tal coisa, né? Porque mesmo que eu não sinta vontade de fazer aquilo, eu tenho que fazer. E o pior é que você tem que dar feliz dia dos pais para todo mundo, né? Feliz dia dos pais, feliz dia das mães. Todo mundo que você conhece tem que falar feliz dia das mães, feliz dia dos pais. Mas por que fazer isso? É sério mesmo, ou seja, qual é o sentido de fazer isso? Mas Felipe também tem que ser um pouco mais sentimental com as coisas, né? Tipo, esses dias a gente usa para celebrar, para mostrar aquela pessoa importante, né? É um reconhecimento. Eu acho que eu não gostaria de ter somente um dia para reconhecer a minha importância na vida das pessoas. Tipo, uma vez por ano a gente faz alguma coisa para reconhecer que você é importante, né? Sem esquecer que pai e mãe continuam sendo ser humano. Não é porque você é pai que você é mãe, que você não necessariamente escolheu ser pai ou mãe. Você pode ter escolhido ser, mas às vezes acontece por acidente também. Tem muitos pais que não queriam nunca ter tido filho, que vê que foi um erro na vida deles. Tem família que sempre, na vida, gostaria de ter tido um filho, mas nunca conseguiram ter um filho. Tem pessoas que têm seus filhos e amam seus filhos e fariam 20 mil vezes mais aquilo, não se arrepende de nada. Mas o meu ponto aqui é que quando a gente começa a falar sobre essas coisas, o pessoal muitas vezes pensa que você não tem coração, que você não tem sentimentos. E eu acho que é totalmente o contrário. O meu sentimento é para celebrar isso todos os dias, não somente um dia no ano. Até porque quando você vai celebrar um dia dos pais, um dia das mães, eu vou usar esses dois exemplos aqui, que são mais majoritários, né? Dia dos pais, nossa, que é o dia dos pais. E você tem que fazer tudo aquilo, você tem que ir para a casa dos seus pais. Muitas vezes as pessoas vão uma vez visitar os pais, porque é dia dos pais. Então como é que o pai se sente sabendo que o filho está visitando? Digamos, eu sou pai, eu sei que meu filho não estaria aqui se não fosse dia dos pais. Eu posso falar, pelo menos venha uma vez e eu estou grato de te ver. Ou eu também posso falar, eu sei que você está aqui somente por conta dessa data, para você não ficar feio na fita, para as pessoas não falarem mal de você, porque no dia dos pais você não foi visitar seu pai. E eu sei que você está aqui somente por obrigação, então será que eu quero realmente você aqui? Claro também que vai acontecer as visitas que são agradáveis, que você, como filho, você quer ir visitar seus pais. E você faz isso durante o ano também. E você, como pai, quer que seu filho venha também. Você, como mãe também. Mas eu vejo que as datas comemorativas são... Primeiro, você sabe que essas datas têm que existir, todas essas datas durante o ano, para aumentar o consumo. Outra coisa também é a questão dos presentes que você dá nessas datas. que muitas vezes o presente sendo mais caro, você está mostrando ali que você se importa mais com aquela pessoa. E na verdade, não. Então às vezes o meu problema com as datas, você se amarrar com as datas, é que muitas vezes as pessoas se esquecem de tudo o que acontece fora dessa data. É como se se abrisse um portal, uma vez por ano, onde aquela pessoa, que é o dia daquela pessoa, pudesse ver o quão bom você é para aquela pessoa. Somente nesse período você pode demonstrar o quão bom você é para mim. e na verdade isso não acontece. Isso você pode ver durante um ano inteiro, a vida inteira. As ações que você faz valem muito mais que uma data comemorativa. Então às vezes eu vejo gente cancelando viagens, porque é o dia dos pais, é o dia das mães, é o dia dos namorados. Então, nossa, é o aniversário de fulano, eu não vou perder. Eu tenho que estar lá com essa pessoa, porque é uma data super especial. Se você considerar o vídeo que eu gravei sobre o aniversário, aí sim, eu acredito que sim, é uma data especial. Mas geralmente, celebrando o que as pessoas celebram no aniversário, para mim é uma data como qualquer outra. Eu acredito que a gente tem que ver muito mais além do que as datas comemorativas. A gente tem que ver o que essa pessoa está fazendo durante o ano inteiro. A gente tem que ver o que as pessoas estão fazendo quando elas menos precisam demonstrar algo bom para você. Elas vão lá e fazem algo bom. Essas pessoas estão fazendo aquilo não para ficar bem na fita. Não para as pessoas olharem para aquela pessoa e nossa, que filha tão boa que você é. Mesmo ninguém sabendo que essa filha está fazendo aquilo, ela faz porque ela faz de coração. Então eu acho que as datas comemorativas, muitas vezes... Eu vejo mais como uma armadilha, sabe assim? Tipo, de você ter que fazer aquilo porque é aquela data. Você tem que cumprir com aquilo. E é somente uma vez por ano. Então, tantas oportunidades de fazer coisas especiais durante o ano e você fica esperando aquele dia para fazer alguma coisa memorável. De levar sua família para viajar, de dizer alguma coisa. Como acontece também no Natal, final de ano, que as pessoas se tornam mais sensíveis de repente. Então eu não sei, a questão das datas comemorativas. Eu não sou muito fã das datas. Tem pessoas que amam as datas comemorativas, dão muito, mas muito valor, muito peso para essas datas comemorativas. E eu vejo que não se trata da data, se trata dos fatos, que é o que acontece por trás, né? Tipo, é importante porque você demonstra o carinho para os seus pais. Agora, ok, você pode fazer isso em qualquer época do ano. Já se você quer ter um dia para fazer algo diferente, ok. Mas você pode fazer isso durante o ano inteiro. E é uma pena que muitas vezes as pessoas esperem tanto tempo para fazerem as coisas, na data esperada que você vai fazer aquilo. Se é o aniversário de alguém, você trata essa pessoa super bem, porque é o aniversário daquela pessoa. Não é porque você realmente quer tratar bem. Você poderia estar tratando bem, porque genuinamente você vai tratar bem. Mas quando a pessoa está completando o ano, quando é o dia daquela pessoa, né? O dia daquela pessoa, essa pessoa tende a ser melhor tratada, porque é o dia daquela pessoa, né? Você nunca sabe se é genuíno mesmo. Se você está me tratando assim por obrigação, por cumprir um papel social, ou realmente é genuíno o que você está fazendo, né? Você faria isso em qualquer outra época do ano? É uma coisa a se questionar. Claro também que não vai faltar aquele casal, né? Que a pessoa, o parceiro ou a parceira atribui as datas, tipo a data que você se conheceu, a data que você começou a namorar, a data que você casou. E se você esquecer daquela data, você é uma má pessoa. Você não se importa com a relação. Você, tipo, não está nem aí. É literalmente como se você jogasse tudo fora. Tipo, você esqueceu da data do aniversário da gente. E você... Nossa, eu estava com a minha cabeça em outras coisas. Não, eu não acredito nisso. Isso mostra o quanto você não se importa com a gente. Sério mesmo? Porque eu esqueci uma data? Nossa! Tudo que eu fiz durante esse tempo não conta nada? Conta alguma coisa, né? Mas, tipo, você pode fazer tudo isso, mas se você esquecer a data do aniversário, se você esquecer a data do meu aniversário, se você esquecer qualquer data que eu acho que é muito significativa, o mundo se acaba. Então, na minha opinião, ok? Eu gravo esses vídeos aqui dando a minha opinião sobre vários temas. Vai ter gente que vai concordar, gente que não vai concordar. Mas eu espero que vocês participem nos comentários aqui de forma saudável, ok? Sem jogar pedras, nada, mas conversando sobre o tema. Mas, basicamente, quando se trata de tradição, eu fico com o pé atrás. Eu gosto de questionar as coisas, porque as pessoas fazem o que fazem, não somente porque sempre fizeram assim. E o nível de importância que você dá para as coisas. Tipo, se eu dou tanta importância a uma data, a data em si não tem... Tipo, se você não soubesse que hoje era o dia tal, você não sentiria nada diferente, entendeu? Não é que... É somente um número, nada mais. Não tem como você repetir uma data. Na vida, não tem como você repetir o dia. No mundo, você só vive um momento uma vez. Esse momento aqui nunca na vida vai se repetir. É um momento e tchau. Então, o que é que você está dando valor? A quê, exatamente? O que é que prova quando uma pessoa lembra de uma data? Beleza. Quero ver aí os comentários de vocês. Quais são as datas comemorativas favoritas de vocês do ano? Por que vocês comemoram essas datas? E se... Minha pergunta. Você poderia fazer em qualquer outro dia do ano isso que você faz nessa época? Estarei gravando mais vídeos aqui para vocês, ok? E lembrem-se, ok? Isso aqui é somente a minha opinião, nada mais, ok? Nada mais de ser mais racional com as coisas. Tipo, às vezes eu vejo que o pessoal se amarra muito a datas. Tipo, por que você está se amarrando tanto a isso? Ou seja, é uma coisa simbólica, nada mais. Mas, 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 né? Tem gente de todos os tipos, de todos os pensamentos. E tem pessoas que já estão tão acostumadas a celebrar essas datas que, claro, isso aí se torna algo, é um momento muito especial, né? Para se reunir e tal. É uma data que você sempre está fazendo alguma coisa que marca a sua vida de forma positiva. Ou até mesmo também acontece o contrário, de você não gostar, porque até já vi, olha só, até é verdade, né? Lembrando, falando sobre isso. Eu vi nesses dias que tinha pessoas reclamando das propagandas dos dias dos pais, dos dias das mães, porque são propagandas que estão comerciais, né? Que estão celebrando algo, a importância de algo. Seu pai, sua mãe, né? Essas figuras na sua vida. E você não tem seu pai ou você não tem sua mãe. Então, durante essa época, pode até acontecer de pessoas que não gostam dessas datas justamente por isso, porque é como uma tapa na cara, sabe? Dia dos namorados, eu odeio o Valentine's Day, né? Ou dia dos namorados do Brasil. E quando você está solteiro ou solteira, porque todo mundo fala, né? Você está com alguém, você sai de casa e está todo mundo fazendo aquele plano de namorados, né? Porque é dia dos namorados e você está lá sozinho, né? É como se fosse uma tapa na cara. Mas eu vi esse comentário, tipo, que não deveria ter essas propagandas, esses comerciais, e eu falo, caramba, mas espera aí, velho. Se a gente vai deixar de fazer comercial com tudo que as pessoas não têm, tipo, eu não vou fazer um comercial com uma criança saudável, porque tem gente, tem criança que não é saudável, né? Então, é um pouco ruim, né? Você está dando na cara, né? Dessa pessoa mostrando aqui, olha só a saúde dessa pessoa, ou falando sobre a família feliz, como quando tem pessoas que não têm uma família que elas se entendem bem. Então, é um pouco complicado você, tipo, impedir essas coisas. Mas o ponto mesmo, tipo, esse é um ponto à parte, mas o ponto mesmo é que tem pessoas que não gostam de celebrar essas datas, justamente porque tiveram problemas com a família. E justamente nessas datas, se espera que você faz algo com a família. E quando você ainda não se juntou, você não voltou a amarrar os laços, as pessoas perguntam, e você foi para casa do seu pai, foi para casa da sua mãe? Você, não, mas por quê? Aí você tem que falar que você não se dá bem com seu pai, que você não se dá bem com sua mãe, tudo por questão de uma data que se espera que você vai estar junto com eles, né? Acho interessante essas coisas. Pode acontecer dos dois lados, de você celebrar porque sempre é algo bom, ou você não querer celebrar nunca, porque isso lembra coisas ruins na sua vida. Dezembro também, né? Natal, você, nossa, eu odeio Natal! Aí você fala, mas por quê? O que foi que aconteceu, né? O que é que você pensa do Natal? O que é que você pensa dessas celebrações? Tem muitas celebrações que a gente faz por tradição e a gente não sabe nem a origem disso, né? A origem existe, tem lá a história falando qual foi a origem de um casamento, por que as pessoas se casavam e por que as pessoas se casam hoje, né? Tipo, se você for colocar, tipo, se casavam por isso, agora se casam por isso e continua sendo casamento, tipo celebração também, né? Da Páscoa, da Natal também, essas coisas, tipo, mudam muito. Mas é isso aí, datas comemorativas em geral. O que é que vocês acham sobre isso? Participe aí nos comentários e muito em breve eu estarei gravando outro vídeo sobre temas em geral, beleza? Grande abraço e sucesso para vocês. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho